Música Verdade da porra tio Pode falar Tudo bem amigão? Tudo em paz Tudo bem? Segura ai Seguro Quer que encosta? Quer que encosta? Não sei se vai encostar não Você... Está indo por onde? Estou indo ali na Mercedes É? O teste é o seu? Não, não, é meu mesmo Não, com certeza 50 por hora Tem muito lento aqui, infelizmente Dá até raiva Vocês também sabem do trabalho de vocês Vocês também sabem que tem lento pra caramba, infelizmente Entendeu? Bom serviço aí Então é isso aí, rapaziada Abordagem padrão, parabéns Terminar mandando um abraço pro Tenente Carvalho E pro Gabriel aqui do Quinto Valeu